Música O governador Eduardo Leite recebeu na tarde desta quinta-feira aqui no Palácio Piratini a diretora e representante da Unesco no Brasil, Marlova Jovstilovic ela que está há 23 anos fora aqui do estado trabalhando na ONU ela é mestra em serviço social pela PUC e está aqui conosco então vem fazer essa visita ao governador com o objetivo, Marlova, de aproximar a relação da Unesco com o estado do Rio Grande do Sul? Exatamente, nosso principal objetivo hoje foi discutir acordos de cooperação técnica internacional que visam trazer para o Rio Grande do Sul inovações, projetos das melhores experiências do mundo para o estado nós estivemos reunidos com vários secretários junto com o governador discutindo prioridades para promover um desenvolvimento social inclusivo e sustentável no Rio Grande do Sul Já temos projetos que estão sendo preparados? Sim, temos projetos nas áreas de educação, cultura, justiça, cidadania, direitos humanos e também saúde e o governador levantou ainda o interesse de que nós possamos trabalhar na área de ciência e tecnologia com inovação, com educação para o trânsito é uma gama de projetos inovadores que visam realmente contribuir para que o Rio Grande do Sul volte a se posicionar na vanguarda do Brasil e do mundo Podemos esperar então bons resultados dessa relação do Rio Grande do Sul com a Unesco? Eu não tenho a menor dúvida, nós estamos muito entusiasmados com essa oportunidade de trabalharmos em parceria com o governo do Rio Grande do Sul e com o governador Eduardo Leite Música 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 Música